O que é a ação intersetorial do controle das árvores viroses causadas pelo Aedes aegypti? Estamos aqui hoje na localidade Vila Bela, iniciando o nosso trabalho de ação intersetorial no controle das árvores viroses causadas pelo Aedes aegypti. Esse trabalho está se iniciando com a integração entre a Secretaria de Obra, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, com os agentes de endemia, realizando um trabalho de prevenção, onde vão ser retirados todos os materiais inservíveis que possivelmente acumulem a água parada. E a Secretaria de Obra, com o seu maquinário, a sua equipe de trabalho, vai retirar, encaminhar ambientalmente uma solução legal, ambientalmente legal. Resolvendo dessa maneira problemas que são difíceis de solução para o munícipe, que às vezes tem um material desse que é pesado no seu quintal, contando agora com a ajuda da Secretaria de Obra e a ajuda de todas essas pessoas que vão retirar esse material, possibilitando a limpeza desses locais. Bom dia, meu nome é Alex, somos da Vigilância Ambiental, em parceria com a Vigilância Sanitária. Estamos fazendo um trabalho aqui de combate à dengue, um trabalho extensivo. E a gente está aqui, um grupo, é um trabalho árduo, é um trabalho do dia a dia. E a importância de vocês, moradores, nos receber e entender que a doença, a dengue, a zika vírus, a chikungunya, são doenças que podem levar à morte, podem levar ao óbito. Então, o nosso papel é entrar na casa de vocês e orientar o que vocês devem fazer. Então, só que o nosso trabalho, ele acaba ficando em vão se não houver uma colaboração em massa da população. Porque num quarteirão de mil casas, se uma única casa falhar, o mosquito é capaz de infestar todos esses quarteirões. Então, a gente precisa da colaboração de todos. A gente está fazendo um trabalho aqui, o extensivo, nessa manhã, de quinta-feira, aqui no bairro Triângulo, na Chacra Queimada. E a gente toma uma parceria também com a Secretaria de Obras, que estão tirando os lixos aqui da rua. E a gente conta com a ajuda de vocês. E essa aqui é a nossa equipe. Está todo mundo aqui, nosso supervisor Marcelo, o Igor já falou. E é um prazer trabalhar aqui em pró do município. Nós estamos na Secretaria de Saúde, a gente está fazendo aquela campanha contra a gente. A gente está fazendo aquela campanha contra a gente. E aí é um foco do Jau? Um foco descartado. Acabamos de encontrar um possível foco com larvas aqui no copinho descartado, jogado no terreno baldio. Vamos fazer uma neta. Esse processo aí é para você mandar para um exame, alguma coisa? É para análise, para saber se é a Edson ou não é. Acabamos de subir aqui o Morro Felipe João. Então, subimos por todas as vias de acesso, coletando possíveis focos de mosquito da dengue. Alguns depósitos estavam com larvas e foram eliminados. Claro que não, está com água, está vendo? Isso é um bebedouro de animal. É um bebedouro de outro lado, de lá, de lá, de certo. Tem lá o que quiser. É, 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 é. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou Maria das Graças e estou aqui cooperando um pouquinho com o pessoal da prefeitura fazendo esse trabalho que é excelente porque esse trabalho a gente vê que a cidade está tomando nova forma, né, está ficando, vai ficar mais limpa e eu vindo de Cordeiro, eu vi tanto lixo nas estradas e aqui está sendo tão bom que agora a gente já tem até como, né, o dia certo que a gente pode colocar o lixo ou não, tá? E aí também até coloquei aqui meu cartazinho do Seu Brasica, né, e estou muito feliz de estar podendo contribuir com as pessoas e também, mais uma vezinho, vou falar, estou sabendo que estou contente que o Luga vai, voltou e ele está fazendo esse trabalho e com toda equipe dele e assim, que eu puder colaborar, contribuir para que cada dia, eu vou até coloquei aqui uma caixinha para eles colocarem o lixo, quando eles compram as coisas aqui, que jogam aqui, eu mesmo vou laicato, desentupi esse boeiro aqui, esses dias estava muito sujo, entupido e sempre eu coloco água com desinfetante ou com toro aqui fora, nesse redor e mantenho limpo, nós, nossos vizinhos ali também estão sempre limpando, lavando, ainda está nada sujo, para que, para contribuir e falar com as pessoas, né, da importância de nós estarmos combatendo essa zica aí, porque inclusive eu tive um filho, eu tenho um filho que foi vítima dessa doença, dessa mosquito, que esse mosquito morde e depois vem a doença chamada Guilain-Barré, que muitas pessoas não conhecem, é uma doença difícil de identificação, tá, e meu filho teve essa doença, então desde daí, ele foi mordido e o médico não descobria, depois com o tempo que ele foi, aí veio a zica, né, já veio, ela veio à tona, todo mundo ficou sabendo que a zica, o mosquito da zica, ele morde e aparece essa doença depois, que é a Guilain-Barré, né, ela é descendente desse mosquito, ela aproveita dessa mordida, então, e desde daí eu passei a ter mais cuidado do que eu já tinha, tá, e ele pode contar comigo sempre que eu puder, tá bom? Muito obrigado, obrigado. Bom, pessoal, hoje é aqui o trabalho sendo realizado aqui no bairro Felipe João, aqui em Cantagalo, pela parte da manhã da manhã na chácara da banheira aqui em Cantagalo, e a assessoria de imprensa da prefeitura está acompanhando de perto esse trabalho aqui, para fortalecer, né, também a parceria que está sendo realizada com a Vigilância em Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, né, e a equipe que está aqui hoje realizando esse trabalho de limpeza, né, uma varredura completa no bairro aqui, agora na parte da tarde no Felipe João, realizando assim um trabalho que vai beneficiar a população e prevenir, né, contra a dengue, né, contra a febre de chikungunya e contra o zica vírus, que são doenças que podem matar, né, são doenças graves e que a população precisa ficar muito atenta e colaborar com esse trabalho que está sendo realizado, e que em breve outros bairros vão ser visitados com essa varredura, e fique ligado que a Secretaria de Saúde vai estar visitando o seu bairro em parceria, né, com a outra secretaria e a Prefeitura de Cantagalo, com honestidade e transparência, está visitando e trabalhando muito por você. Um grande abraço a todos.